Após 11 meses da adoção de medidas de distanciamento social, os números de contágio da Covid seguem altos e a vacina é a principal estratégia para o controle da transmissão dessa doença, que até agora não tem tratamento específico. Presta na dúvida sobre a distribuição da vacina em Santa Maria e região, a gente conversa hoje com o médico infectologista Alexandre Vargas Schwartzbold. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria e esse é o TV Campus Entrevista, programa que vai ao ar toda segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no Canal 15 da NET Santa Maria. A gente também produz uma versão em podcast das entrevistas que fica disponível em todos os tocadores de áudio e integra a programação da rádio Universidade AM e UniFM. Para falar sobre o andamento da vacinação contra a Covid na região de Santa Maria, a gente conversa com o Alexandre Vargas Schwartzbold. Ele é infectologista, professor da UFSM e presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia. Ele é chefe da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário de Santa Maria, onde coordena os testes clínicos da vacina de Oxford e AstraZeneca. Então, doutora Alexandre, a gente sabe que o plano de vacinação ele prioriza as pessoas que estão mais vulneráveis ao contágio do coronavírus. Então, a gente quer que tu explique um pouquinho como é que funcionam essas fases e se há uma perspectiva para que as pessoas maiores de 60 anos sejam todas vacinadas. Então, esta questão é uma questão interessante, porque é sempre muita dúvida, surge todo ano que a gente tem campanha de vacinação. Isso não vale só para o coronavírus, vale em função da sazonalidade do vírus, mas também vale pela vulnerabilidade que algumas populações têm. Os idosos, mais conhecidamente, para qualquer infecção viral e respiratória, eles são mais suscetíveis. No coronavírus não é diferente e, quando eles são mais suscetíveis, a gente está dizendo que eles têm muito mais risco de agravar essa doença, de necessitar do hospital e de ficar muito tempo no hospital, com uma chance de letalidade muito mais alta. Então, como a gente fala de uma vacina que se busca eficácia para reduzir doença e agravamento, é fundamental que a população idosa realmente seja uma população prioritária. Além disso, aquelas grandes populações que têm muita exposição e também, por isso, pela quantidade de exposição ao vírus, têm muita chance de evoluir de modo desfavorável, que é a população ligada à saúde diretamente, os profissionais de linha de frente da área de Covid, por exemplo, e mesmo profissionais que trabalham em portas de entradas, de pronto-socorro, de pronto-atendimento, que também são muito expostos, esses são os profissionais que devem ser prioritariamente escolhidos. Então, é correto essa afirmativa, digamos assim, essa definição dessas populações prioritárias. A partir disso, a gente começa a pensar estrategicamente do resto da população, ou que seja uma população que possa transmitir menos, ou, claro, uma população que possa agravar menos. E, nesse sentido, a área de educação é uma área também a ser vislumbrada pelo enorme movimento que vem junto com a área de educação. E eu acho que você fez a questão também da vacina, se a vacina, nesse sentido, é uma estratégia importante, ela é fundamental para que a gente gere lá na frente um impacto, assim, no controle da transmissão. A gente pode conversar um pouco mais disso. Então, já que tu tocou na educação, vamos falar das crianças. A gente sabe que, agora, no início, as crianças e os adolescentes, eles não vão ser prioritários, porque a intenção é, justamente, reduzir o número de óbitos e internações. Mas existe uma previsão para que esse grupo seja vacinado? Existe a previsão e existe, eu diria, hoje, a necessidade também. A grande questão é que, como nós temos que priorizar doses, priorizamos em funções das populações vulneráveis. Mas a gente tem a expectativa que, no próximo ano, 2022, quando estivermos trabalhando com proteção na população, também a população pediátrica e, eu diria, de jovens, enfim, de ensino médio, da adolescência, também esteja incluído. Não acredito que, neste ano, a gente consiga incluir a todos. Na melhor das hipóteses, a gente conseguir ter uma maior produção de insumos para o resto do mundo, que inclui o Brasil, ter acesso aos insumos necessários, ao chamado, por exemplo, IFA, o ingrediente fundamental que a gente utiliza nas vacinas. Se nós tivermos acesso no segundo semestre deste ano, é possível que a gente expanda. Mas eu não acredito que, neste ano, essa população vai ser vacinada. E a segunda razão é que a maior parte dos estudos não incluiu a população pediátrica. As vacinas disponíveis no Brasil para este ano não incluiu nos seus estudos a população abaixo de 18 anos. Portanto, ainda não é uma recomendação vacinar essa população porque não há alguns estudos nesse sentido. E a vacinação desse grupo implica na volta às aulas. Então, quanto às universidades, a gente já consegue prever um retorno seguro das atividades das universidades? É muito difícil falar num retorno dito seguro. Seguro, quando alguém vai defender, é um retorno seguro, isto pode ter, obviamente, erros de estimativa. Mas hoje, com mais de oito, nove meses, na maior parte do mundo, de evolução da epidemia, nós notamos esse paradigma ser muito diferente daquilo que a gente imaginaria quando se comparava com a epidemia do H1N1. As crianças, a população pediátrica, a população infantil, ela é uma população muito menos acometida do que na época do H1N1. Vale também para os pré-adolescentes. Então, a população infantil, e, obviamente, de pré-adolescentes e adolescentes, é uma população que é menos vulnerável, ainda que a gente saiba, ela também se infecta e ainda que ela é a grande transmissora. Mas eu diria, portanto, que seja no ensino universitário, ou seja, principalmente no ensino fundamental, nós não podemos condicionar o retorno à necessidade de toda a população estar vacinada, como a população infantil. Eu acho fundamental o respeito aos protocolos e, sobretudo, aos indicadores epidemiológicos. Se a gente tiver um indicador seguro e aí a gente pode trabalhar com números de epidemiologia em que a transmissão na comunidade é baixa ou, pelo menos, de baixo impacto, eu acho que esse é um critério para poder voltar às aulas com todas aquelas medidas fundamentais que já devem estar em conta em vários outros cenários da vida social. Por exemplo, distanciamento físico, alternância entre profissionais, sobretudo a população adulta da atividade educativa, da educação, mas também alternância das crianças, alternância dos jovens que vão às aulas, evitar aulas de grandes aglomerações, evitar mais de oito pessoas numa sala de aula. Esse tipo de estratégia pode ser lançada no momento que a gente tiver um critério epidemiológico mais seguro. Eu acho que nós não precisamos esperar a vacina e também não podemos atribuir a vacina como o único elemento que vai nos controlar e fazer voltar às aulas. E depois de vacinado, os cuidados devem se manter, né? Quais seriam esses cuidados? É fundamental. Essa é uma questão muito importante, Eduardo. É muito importante que você faça esse questionamento, porque a vacina não protege, neste momento nós não temos informação de proteção, de transmissão. Ela vai, a gente tem já a experiência de um país no mundo, que foi o país que mais vacinou até agora na epidemia, que eu vou citar, que é Israel. Israel vacinou praticamente 2,5 a 3 milhões de pessoas, o que dá um quarto da sua população. Israel é uma população um pouco menor que o Rio Grande do Sul, em torno de 8 milhões, 9 milhões de pessoas. Então, quase 3 milhões de pessoas foram vacinadas e eles já notaram impacto nas hospitalizações, já notaram impacto na redução da pressão do sistema de saúde. Mas isso não quer dizer que não vai haver transmissão e circulação do vírus. Portanto, há sim circulação do vírus, não só é vulnerável quem não se vacinou, como mesmo quem se vacinou eventualmente ainda pode adquirir e transmitir a doença a partir do vírus. O que a gente garante com uma pessoa vacinada, com as vacinas estudadas, é que com eficácias acima de 70%, as pessoas não vão se agravar, as pessoas não vão necessitar hospital, elas não vão ficar doentes graves. Inclusive, doentes graves, a gente pode se aproximar de 100% das pessoas protegidas, mas elas não vão, com isso, imunizar, transmitir para as pessoas ou até adquirir o vírus. Nós não temos informações consistentes. Portanto, é fundamental que a população continue usando distanciamento social, particularmente distanciamento físico, distanciamento entre as pessoas, é fundamental continuar usando a proteção das máscaras e máscaras adequadas e por um tempo correto e é fundamental a higiene de mãos. Esse tipo de estratégia é fundamental que se continue durante todo este ano mesmo que a gente aumente o número de pessoas vacinadas. Doutor Alexandre, o senhor coordena os testes clínicos da vacina de Oxford e AstraZeneca no Hospital Universitário de Santa Maria. Conta para a gente como é que foi essa experiência. Essa foi uma experiência de equipe muito interessante e fundamental. Ela é produto, na verdade, já de uma expertise que a nossa unidade de pesquisa clínica no Hospital Universitário criou na última década, nos últimos 10 anos, com o desenvolvimento de alguns estudos clínicos, particularmente de medicamentos. E por transitar na minha área específica que eu atuo, que é doenças infecciosas, e por ter uma interlocução com pesquisadores de vacinologia da Europa, nós tivemos a possibilidade, exatamente pela pressão da necessidade de identificar a vacina como a estratégia mais importante de controle de uma epidemia viral, e isso é muito conhecido e isso é notório no meio da infectologia. A partir disso, nós contatamos os colegas da Europa e nos credenciamos entre os seis centros do Brasil a poder desenvolver um estudo que tinha uma urgência para ser executado. Então, o grande desafio, Eduardo, foi nós poder vacinarmos mais de mil pessoas num período de menos de dois meses de curso. Você imagina, durante o protocolo, existe um rigor muito grande de metodologia, é fundamental que a gente tenha observância do protocolo em todos os seus dados para que a gente assegure as pessoas, os voluntários com segurança do que está acontecendo e, obviamente, que a gente possa produzir uma qualidade dos dados que a gente está gerando. E, para isso, é necessário uma equipe grande e aqui eu aproveito até o ensejo para fazer um agradecimento e até uma homenagem para a minha equipe toda de enfermeiros, de colegas médicos, de farmacêuticos, técnicos de enfermagem, dos nossos estudantes de graduação, estudantes de graduação da área de saúde que têm nos ajudado nesse estudo que está em curso ainda para que a gente tenha viabilizado, não sei se você sabe, o Brasil foi o país que mais recrutou pessoas e mais conseguiu testar a vacina e monitorar os vacinados no mundo para o estudo de Oxford, mesmo mais que o Reino Unido. Portanto, os dados produzidos pela vacina de Oxford que são hoje muito favoráveis, eles foram produzidos principalmente a partir dos dados do Brasil e a partir dos nossos 600. Então, a FSM contribuiu muito para gerar o primeiro dado no mundo de resultado de uma vacina que foi a maior epidemia dos últimos dois séculos. Então, doutor Alexandre, para finalizar, explica para a gente por que se vacinar. Vacinar é fundamental quando a gente está diante de uma doença viral e aguda e o que pode se agravar em muitas pessoas. só a vacina nos protege do ponto de vista de induzir as nossas defesas do corpo, a nossa imunidade a responder de modo favorável e fazer com que o vírus não se prolifere no corpo e não gere uma doença mais grave no corpo e não gere uma inflamação como a gente chama que é o que vai exigir um cuidado muito rigoroso de cuidados intensivos. É só a vacina neste momento que realmente pode proteger as pessoas e somente a vacina que faz com que a gente proteja quem está ao nosso lado ao nosso familiar idoso ao nosso familiar doente ou a pessoa que convive no nosso trabalho que tem vulnerabilidades que podem levar à doença. Somente a vacina faz com que a gente controle a epidemia na sua transmissão de longo prazo chamada imunidade de rebanho nós só teremos quando nós tivermos algo de pelo menos 60, 70% da população vacinada. Portanto, é fundamental que as pessoas tenham um bom adesão e confiem na ciência e confiem na experiência de quem desenvolve vacinas há mais de décadas. Só a vacina que pode nos levar ao fim da epidemia. Doutor Alexandre, a gente agradece a sua participação aqui no programa e eu te desejo um bom trabalho. Muito obrigado, Eduarda. Uma satisfação falar com todos os nossos telespectadores da TV Campus. Esse foi o TV Campus Entrevista sobre o plano de vacinação para a região de Santa Maria. Toda segunda, às 8 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Se você prefere ouvir um podcast, você pode nos procurar no seu tocador de áudio favorito ou nos acompanhar na programação das rádios da universidade. Até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!